A dona de casa, Alta Alves Teixeira, é beneficiária do Bolsa Família. Ela tem três filhos que estão entre os 17 milhões de crianças e adolescentes cadastrados no programa. Moradora de cidade estrutural no entorno de Brasília, Alta acredita que o programa estimulou as mães a ficarem mais atentas às faltas dos filhos na escola. Eu fiquei mais atenta a isso, porque inclusive a minha filha de seis anos não recebia o benefício. Em novembro do ano passado, ela já passou a ter direito a receber o benefício. Então, o que eu fiz? Ela ia para a escola, porque era o primeiro ano da escola dela, mas não ia com frequência. Depois que ela começou a ter direito a receber esse benefício, que eu entendo que é 30 reais por cada criança no benefício, Aí, essa criança, eu passei a mandar ela com mais frequência para a escola e depois fui lá e cadastrei ela e já recebo. Os estudantes de seis a 15 anos beneficiados com o Bolsa Família devem frequentar pelo menos 85% das aulas a cada mês. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, a presença mínima mensal deve ser de 75%. Outra condição do programa é que os gestores públicos devem repassar ao governo federal o controle sobre a presença dos alunos. No último bimestre, as informações repassadas alcançaram 85,6%. Um índice recorde. O importante desse trabalho de acompanhamento de condicionalidade da frequência escolar dos alunos é exatamente conseguir identificar o porquê que essas crianças não estão frequentando a escola com a carga horária estabelecida. E com isso, tem tido uma grande sensibilização e mobilização dos professores e diretores de escola na identificação desses motivos e na execução e implementação de ações para que essas famílias possam ser apoiadas para que voltem a cumprir essas condicionalidades que deixem seus filhos nas escolas. Dos 17 milhões de estudantes cadastrados no programa, 14 milhões e 700 mil estão com a identificação correta da situação escolar. O governo federal deixou de receber os dados de 187 mil crianças, 1,28%, e apenas dois municípios não passaram as informações. O trabalho todo para se chegar a esses números gigantescos de retorno da informação da frequência, ele não acontece sem um forte trabalho de acompanhamento, um forte trabalho do Ministério da Educação de monitoramento. Para você ter ideia, em cada um dos municípios do Brasil, nós temos um operador da frequência escolar designado, que é o responsável para as juntas escolas obter as informações com os diretores de escolas. Nós temos um sistema MEC de frequência escolar, que é acessado pelo país afora com mais de 20 mil usuários. E como o trabalho do acompanhamento da frequência escolar é estruturado na lógica de monitoramento, certamente esses municípios onde mais constará este percentual de 1,28%, eles serão contactados para que tenhamos condições de que não se repita este percentual de não retorno da informação naqueles municípios que, porventura, estejam mais predominantemente nesses 1,28%.